Isso é o que vai acontecer se você comer um dente de alho por dia. Essa bênção da natureza pode tratar e eliminar doenças como pressão alta, osteoporose, colesterol alto, entre outras, desde que seja usado da maneira correta. Médicos já afirmaram que um dente de alho por dia pode trazer muitos benefícios. Aí talvez você fale, eu uso alho todo dia, até mais do que isso, e não vejo nenhum benefício. Mas saiba que da maneira que você e a maioria das pessoas usam, não é o correto. E isso acontece pelo fato que usamos ele como um tempero. Muitas vezes ele é frito e cozido, e nesse caso os benefícios e as propriedades do alho já se perderam. A única coisa que sobra é o sabor do alimento. No final eu vou te falar como você vai usá-lo a partir de hoje, da maneira certa. O alho possui vitaminas e minerais como o fósforo, potássio, magnésio, zinco, cálcio e ferro. Sem falar dos inúmeros compostos que se perdem quando são expostos a outros componentes, como o óleo e outros temperos. E como te falei no início do vídeo, ele pode tratar todas aquelas doenças se usar da maneira certa, segundo a opinião de um renomado médico da área de reumatologia na Europa. Como te falei, o alho é um poderoso remédio para tratar muitas doenças, principalmente para tratar a hipertensão. Quando o alho entra no nosso organismo e se depara com níveis muito elevados na pressão arterial, ele libera uma substância no corpo conhecida como óxido nítrico, que é responsável por relaxar os vasos sanguíneos. E isso faz com que eles se dilatam, e assim melhorar a circulação do sangue, abaixando quase que instantaneamente sua pressão. Experimente consumir o alho quando estiver com os sintomas da pressão alta, para você ver a mágica que vai acontecer. O alho também ajuda muito na luta contra a trombose, que é a formação de coágulo sanguíneo em uma ou mais veias do corpo. Geralmente ocorre nas pernas. Os principais sintomas da trombose são as dores e inchaço nas pernas, queimação e a mudança na cor da pele. E o alho pode eliminar esses coágulos, reduzindo assim o risco de trombose. O alho também é rico em um composto chamado alicina, e esse composto impede o aumento do colesterol ruim, o LDL. E como sabemos, o colesterol é uma doença silenciosa, não provoca sintomas. Só descobrimos através de exames de rotina ou quando já é tarde demais. Pois quando o colesterol está muito alto, ele pode se acumular nas artérias, e isso pode causar a formação da aterosclerose, que dificulta o fluxo sanguíneo para os órgãos mais importantes, como o coração e o cérebro, aumentando muito o risco de infarto e acidente vascular cerebral. Outro incrível benefício do alho são para os ossos. Eles são ricos em cálcio e magnésio, que são minerais importantes para evitar a deterioração óssea, e assim a osteoporose. O alho também é ótimo para desinflamar qualquer parte do corpo. Isso mesmo que você ouviu, como inflamações na pele, músculos e nervos. Inflamações da pele são geralmente causadas por bactérias que entram em contato em feridas abertas ou que ainda estão em processo de cicatrização. Segundo um reumatologista da Europa, a maneira certa de você utilizar o alho é ele cru. Ele sugere mascar um dente de alho por dia. Mas como sabemos, não é uma tarefa muito fácil, não é mesmo? Por isso achei uma receita que mantém todas as propriedades do alho e ainda pode ficar mais fácil na hora da ingestão. Você deve esmagar um dente de alho e colocar em um copo de água e beber. De preferência, beba de manhã e à noite. Outra opção é adicionar um dente de alho esmagado em um copo de suco natural e fresco. Dê preferência para um suco feito com frutas como maçã, manga ou pera. O alho também pode ser muito útil para aliviar os sintomas de gripes e resfriados, principalmente em acabar com a coriza e abaixar a febre. Lembre-se que a natureza está cheia de plantas e ervas poderosas para nossa saúde. E o nosso querido alho é sem dúvida uma dessas maravilhas que a natureza nos proporciona.